Música Olá, 27 de julho, 11 horas e 31 minutos, mais uma estação, Madrid. Não tem escrito. Estação Puerta de Atocha. 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 Certo, Guido. Certo. Vamos procurar. Viemos nesse trem aqui, né? É o Ave. Ave da Renfe. Então vocês... Então vocês vão procurar. Hasta la vista. Tchau. Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal